Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse óleo de cenoura a frio que não leva ao fogo para não perder os nutrientes. Esse óleo caseiro nutre, repara, dá brilho, auxilia no crescimento capilar que é ótimo aí pra nós, né? E elimina também as pontas duplas. Pra fazer esse óleo de cenoura caseiro você vai precisar de um recipiente de vidro de preferência, limpo e seco. Você vai precisar também de uma cenoura limpa e seca. A cenoura é rica em vitamina A e E que ajuda aí no nosso crescimento capilar saudável. Além dessas vitaminas também contém cálcio, ferro, vitamina C, vitamina B, vitamina E e vários outros. Você vai precisar também de um ralador e azeite de oliva extra virgem. O preparo desse óleo caseiro é muito simples. É só você ralar a cenoura. Eu ralei somente a metade porque eu gosto de fazer pouco a pouco pra não ficar muito velho aí o meu óleo. Então eu fiz somente a metade da cenoura. Então é só você ralar a cenoura, colocar no seu frasco de vidro. Lembrando que tem que ser limpo e seco. Após colocar toda a cenoura ralada dentro do vidro, é só você acrescentar o azeite de oliva extra virgem. Acrescenta até tampar toda a cenoura e deixe descansar na geladeira por no mínimo 48 horas. Após esperar, você vai pegar um copo de vidro, uma peneira. Aqui está, ó, nosso óleo caseiro. E vamos separar o óleo da cenoura. Agora que o seu frasco está limpo novamente, é só você retornar o óleo pra ele. Como vocês estão vendo aqui no vídeo. Lembrando que antes de usar, você tem que aquecer no micro-ondas ou em banho-maria pra aplicar no cabelo. E depois que ele estiver totalmente frio, se você não for usar novamente, deixar armazenado na geladeira, tá bom? Então, gente, não reparem a cara de acabada, minha voz, que eu tô um pouquinho resfriada. Mas eu tenho que gravar conteúdo pra vocês. Aqui está o óleo, ó. Cenoura. Ele está aquecido. E vou agora aplicar no cabelo junto com vocês. Ó, meu cabelo está sujo. O óleo do barobadó. Vou pegar uma mecha aqui embaixo e vou aplicar o óleo. Ó, eu coloquei um pouquinho na mão. Vou pegar com as pontas dos dedos e vou aplicar também no couro cabeludo. E o restante vou enluvar no cabelo. Vou separar essa mecha com uma xuxinha que eu já fiz. E vou pegar outra mecha aqui acima. Vou pegar essa aqui de lado. Eu resolvi fazer diferente. Eu coloquei um pouquinho na tampa e vou aplicando, fazendo movimentos circulares para ativar a circulação sanguínea. Que isso que faz estimular o crescimento capilar. Pronto, agora que aplicou por todo o cabelo, você vai fazer o seguinte. Você vai soltar todo o cabelo. E vai fazer massagem em movimentos circulares por todo o cabelo. Para ativar a circulação. Pronto, agora que você massageou todo o seu couro cabeludo, você vai prender o cabelo. Colocar uma sacolinha plástica, deixar por no mínimo duas horas. Lavar o cabelo com shampoo ou coaxe, se você não usa shampoo. Fazer o tratamento e depois condicionar. Depois de condicionar, você faz a sua finalização com o seu creme de preentear de sua preferência. E está pronto o nosso tratamento caseiro para estimular o crescimento capilar. Depois eu volto com o resultado para vocês conferirem. Então, meus amores, a dica de hoje é essa. Esse óleo caseiro de cenoura, a frio. Lembrando que é a frio, sem levar ao fogo para não perder os nutrientes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse óleo caseiro, além de estimular o crescimento capilar, deixa o cabelo com muito brilho, como vocês estão vendo. Combate as pontas duplas e também o ressecamento dos nossos fios. Lembrando que esse óleo é indicado para todos os tipos de cabelo. E você tem que aplicar pelo menos uma vez por semana para estimular o crescimento acelerado dos fios. Se você gostou dessa receitinha caseira, deixa o like aqui no vídeo para me trazer mais vídeos desse tipo aqui para vocês. Compartilhe muito esse vídeo com amigos e amigas, para elas também estimularem o cabelo, para o cabelo ficar enorme em 2018. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para você não perder os outros vídeos. Me siga nas redes sociais, que são todas Neymara Lima. Vou ficar aguardando vocês por lá também. Quero desejar também um feliz 2018 para todos vocês aí, seguidores do canal. Você também que não era aqui inscrito no canal, se inscreveu agora também. Um feliz 2018 com muita paz, amor, prosperidade, saúde. É o que nós desejamos aí para o nosso ano novo, tá bom? Vou ficando por aqui, deixando mil beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!